Tem educação, né, meu filho? Já comeu já o seu papai, ensinou sua barriguinha, agora você deixa ele se comer, né, meu filho? Olha lá, ó. Agora é pra comer. Agora todo mundo pode se comer. Depois que o papai comeu, ele deixou o pessoal comer, ó. E todo mundo pode comer, mas ele já comeu. Né, meu filho? Boa, gente. Né, meu filho? Você já comeu já, né, em sua barriguinha, mas quando você estiver comendo ninguém pode ser capeta, né, meu filho? Que você é bavo, né? Você põe moral na casa, né, meu filho? Você é um macho alfa, né? Né, Tói? É você que manda aqui, né, Tói? Você mostrou pra eles quem que manda, né, meu filho? Olha o panda aí, meu filho, ó. Olha o panda, querem comer sua ração, ó. Olha o panda aí, ó. Olha o panda, querem comer. Ele já comeu, panda? Você já comeu, panda? Olha lá. É, meu filho? Quem que manda aqui? É você, né, Tói? É. É ele. Olha, gente, limparam a vazia, gente. Limparam a vazia. Tava gostoso, né, meu filho? Ô, meu papai. Cadê, moço, menininho, malinho? Enceu a barriga, gente. Olha, lambeira, não tem a vazia. Caldinho de carne com ração. É, neném. Tá todo sujo que eu brincando no bar. Né, meu filho? A mamãe e o filhinho, como é que parece, gente? Olha. Olha as patas, igual. O Rex e a riqueza. E o Xerox um do outro, olha. Olha. Xerox. Olha como é que parece. Até o olho. Até o olho da riqueza. Tá a mãe e tá o filho, olha. Olha, gente. Rex e riqueza. Esse... É, parece que a mãe demais. É a mamãe, ó. A mamãe. A mamãe do Rex. A mamãe do Rex. E a mamãe da Magali. E a mamãe da Lara. Né, Lara? Oi, que que foi, meu pai? Que que foi, meu pai? Que que foi, meu pai? Que que foi, meu pai?